Choque beats, caralho Se eu paro e queimo um base Automaticamente eu passo um bloco, é crazy Podia ser motivacional, mas preferi falar da minha genitalia Bota uma cartola na cabeça e seu monte mafioso da Itália Falo tudo o que eu quero e vocês não falam porque não tem bala Quem já tocou posto vê, atropela, pedestre, te cutra, embala Mergulhei numa piscina de mercúrio Fui tão fundo até encontrar algo que curio O que eu vou fazer com quem de mim espalhou murmúrio? Tenho um dinheiro, juro, então torça muito pra que eu não conjure Por favor, que eu vou marcar tu Marca tua face mais do que uma tattoo Te tocar na terra igual tattoo Contra tu, não tem contrato Foi muito amor que eu deixo tomar um plano em pleno contrato Criou rimas tipo teoria do Big Bang Solta tuas possibilidades que as Peppa Pig Vem Recuse, escolhi esperar Até semana que vem I am, whatever you say I am Lá do gueto onde o fute estrala Batei na garagem duas multistradas Movo multidões onde meu bonde passa Coloquei no multidões onde meu bonde passa Tudo gringo que vem no rimo pingo Você na illa,iritual Tá bom Caucho me chamou aqui pra te mostrar o que eu faço Quando eu estou no ato Minhas lima de pontada Língua batinha em mim Se quer apontar do lote Meu nego só vê essas vidas Que me motivam com eles Todo intorno ajo Meu nego eu vou tirar sua vida Sai da minha, click back Caucho me chamou aqui pra te mostrar o que eu faço Todo intorno ajo Minha lima de pontada Língua batinha em mim Se quer apontar do lote Meu nego só vê essas vidas Que me motivam com eles Todo intorno ajo Meu nego vou tirar sua vida Sai da minha, click clac Tchau, tchau.